Se quisermos ter sucesso em nossas vidas, qual deles terá mais importância, Guruji? Destino, Deus, esforço ou sorte? Ou ganhar uma eleição? Se quisermos ganhar nas eleições, a nossa sorte também é importante. Destino, Deus, sorte, esforço. Talvez todos eles. Mas em qual proporção? Então, quando você diz destino, obviamente isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Quando você diz sorte, de novo, obviamente isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Quando você diz Deus, mais uma vez, isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Então, a única coisa que está nas suas mãos é o esforço. Por isso, se doe 100% ao seu esforço, o que tiver que acontecer, acontecerá, não é? Então, não gaste parte da sua energia e da sua capacidade com sorte, Deus, destino, todas essas coisas. Isso não é da sua conta. Se houver tal coisa, ela vai agir. Somente o esforço é da sua conta, não é? Só faça isso. O esforço tem que ser incisivo, no sentido de que ele deve ser focado, calibrado. Se você simplesmente se esforça, é um esforço banal, não é? Só trabalhar não vai te levar a lugar algum. O tipo certo de ação, o momento certo, o lugar certo. Tudo isso é importante, não é? Portanto, para que todas essas coisas aconteçam, você precisa de percepção e inteligência. Então, isso é tudo o que você deve fazer em sua vida. Constantemente procurar por maneiras de aprimorar a sua percepção e a sua inteligência. O resto vai acontecer de qualquer maneira. Isso é uma coisa que, infelizmente, a humanidade não está fazendo. Ela está tentando se tornar capaz de alguma coisa. Não tente se tornar capaz de algo, apenas aprimore sua percepção e inteligência com o que quer que apareça no seu caminho. Neste momento, digamos que seja assim, sabe, isso está acontecendo no mundo o tempo todo. Todo mundo quer ser médico. Agora não. 25 anos atrás era assim. Se você quer estudar, significa que a primeira coisa é a medicina. Se você não consegue uma vaga, o que vem depois? Engenharia. Não consegue uma vaga, o quê? A próxima coisa, a próxima coisa é dessa forma. Então, digamos que você se tornou um médico. E digamos que todos vieram para o programa de yoga e eles pararam de ir ao médico. Pelo menos as suas visitas ao médico diminuíram, não é? Não diminuíram? Diminuíram ou não? Com certeza diminuíram. Por isso, os negócios vão à falência. Essa não será mais uma boa profissão a ser seguida porque somente poucos médicos estão se tornando médicos porque querem se tornar médicos. Os outros estão se tornando médicos porque acham que é lucrativo. Não é? Não é assim? A maioria das pessoas está se formando em medicina porque elas acham que a doença de alguém é um negócio lucrativo. Isso é muito... Eu não quero entrar em outros aspectos, isso é um tanto perturbador para mim. Existem alguns médicos que realmente querem ser isso? Eles querem entender o sistema humano e querem... Servir nessa direção? Isso é ótimo. Suponha que todo mundo se tornasse saudável. Você não vai querer isso, não é? Sim, você não quer isso. Portanto, não tente criar uma receita para o seu sucesso. O sucesso acontece somente quando você é capaz de fazer uso de si mesmo em seu potencial máximo. Não importa se você vai se tornar um médico ou um político ou um yogi ou que diabos você se torne, essa não é a questão. Sucesso significa que você está vivendo a sua vida em todo o seu potencial. Isso é o que significa sucesso? Se isso tiver que acontecer, você precisa de percepção e de uma inteligência ativa. Como eu aumento a minha inteligência? Não se preocupe com isso. Neste momento, o importante é aperfeiçoar a sua percepção. Se você é capaz de ver a vida apenas do jeito que ela é, você terá a inteligência necessária para conduzi-la bem? Se você não é capaz de ver a vida do jeito que ela é, a sua inteligência vai trabalhar contra você? As pessoas mais inteligentes neste planeta são geralmente as pessoas mais infelizes do planeta. Simplesmente porque elas têm uma inteligência ativa, mas não têm a percepção da vida. Portanto, uma coisa, uma das coisas mais importantes em que as pessoas não trabalharam foi em melhorar a própria percepção. Elas estão tentando ampliar as suas mentes. Esse não é o objetivo. Isso só fará com que você seja socialmente bem-sucedido e não verdadeiramente bem-sucedido. Se você quer ser realmente bem-sucedido, você deve ser capaz de ver tudo apenas do jeito que é, sem distorções. Se você puder ver tudo apenas do jeito que é, a vida se torna um jogo. Você pode jogá-la alegremente, você pode jogar bem, com certeza. Se você conseguir jogar bem, as pessoas dirão que você é bem-sucedido. Você nunca deve pensar, eu quero ser bem-sucedido. Nunca pense, eu quero ser bem-sucedido. Apenas veja como tornar este ser em um ser pleno. As pessoas dirão um dia, ah, ele é bem-sucedido, ele é um grande sucesso. Você não deve aspirar pelo sucesso. Essa é uma maneira infeliz de estruturar a sua vida. Você simplesmente causará dor e sofrimento a si mesmo e sofrimento para todos. Porque a sua ideia de sucesso é estar sentado em cima da cabeça de alguém, não é? Sim ou não? A sua ideia de sucesso neste momento é que todo mundo deveria estar abaixo de você e você deveria estar no topo. Essa é a sua ideia de sucesso. Isso não é sucesso, isso é doença. Então, nunca pense em sucesso. Apenas veja como fazer deste um ser pleno. Ele encontrará a expressão. Se ele encontrar uma boa expressão, as pessoas ao seu redor dirão, ah, ele é um grande sucesso. Está tudo bem. As pessoas deveriam reconhecer que você é um sucesso. Você não deveria estar pensando em como ser bem-sucedido. Essa é uma maneira muito errada de abordar a vida. Apenas veja como ser bem-sucedido.